No estado de Goiás, a Prefeitura de Pontalina anuncia a retificação de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 17 de dezembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023, pelo site da MS Concursos. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo.